Música Era uma vez... Um menino chamado Gavião, ele não gostava de cortar as unhas. E aí todo dia a mãe dele dizia, Gavião, vê cortar as unhas. E aí ele disse, não quero, não quero, não quero. É num ambiente como este, em meio a contação de histórias, música e expressão artística, que começa a formação do hábito de pequenos leitores como o Lucas. Eu vim ver a história. É, e contaram histórias de quem hoje aqui? Tá bom, do Ruth Rocha. Quem é Ruth Rocha que eu não sei, fala pra mim. É uma escritora de livro. Muito curiosas e participativas, as crianças mergulham nos livros e nas histórias que ganham vida na interpretação dos atores. Bom dia, bem divino. O seu canto está diferente. Eu acho que é a primavera que está mexendo com a gente. Bom dia, Camaleão. Muito bom dia a você. Mas meu canto é o mesmo de sempre. Eu canto assim toda hora. O que mudou foi a sua cor. Nada passa em branco diante dos olhinhos encantados desses pequenos. Um resgate de faz de conta, que começa por iniciativa de gente grande. Toda a nossa proposta aqui é incentivar a leitura infantil, que é uma questão importante. Porque se a gente for parar pra pensar, é de pequeno que a gente aprende a ler, aprende a gostar da leitura, a formular como um hábito. E, na realidade, a gente faz o seguinte, a gente incentiva a leitura mediante ao que a criança se interessa. Porque a leitura deve ser incentivada de uma forma que a criança sinta prazer, não uma forma de obrigação. As crianças, elas participam bastante. A interação, a gente conta com a interação das crianças e elas respondem por isso, assim, gostam muito. Então, quando a gente conta o conto, a criança sempre responde de forma positiva. Então, foi além das nossas expectativas. E sendo o livro um universo de interatividade e fascínio, o Crescendo de A a Z recomenda. Férias é tempo de leitura. O projeto Férias para que eu te quero, ele foi elaborado justamente pra suprir essa necessidade que os pais têm, geralmente, nas férias, de programas pra crianças. Então, a gente procura incentivar a leitura mediante a contação de contos. A gente também tem a caixa de Pandora, que desperta também a oralidade na criança. A gente faz oficinas de pintura, depois que fazemos painéis com os desenhos que as crianças criaram através dos contos que elas ouviram. Há também apresentações de fantoches, de mamolengo. E esse projeto, ele acontece de sexta a domingo, no mês de férias, né? Mas há sempre um projeto fixo que todos os domingos, a partir das 16 horas, a gente tem uma programação especial pra criançada, que elas podem vir à loja, que às 4 horas da tarde sempre haverá uma programação esperando pelas crianças. A leitura é muito legal. Assim, ó, a gente lembra de tudo que é passado. Assim, tem que ler pra gente se comunicar com o mundo. Gente, olha só essa informação que eu achei aqui na internet. Uma pesquisa revelou que 50% das crianças, a partir dos 6 anos de idade, se sentem sozinhas ao assistir televisão. E dizem mais, elas sacrificariam seu programa de TV preferido pela companhia dos pais ou de um amigo. Alguns disseram que trocariam o desenho pela novela se essa fosse a condição pra ficar ao lado da mãe. Gente, as crianças estão mesmo precisando de atenção dos pais. Mais do que brinquedo, mais do que milhões de DVDs que a gente possa dar pros nossos filhos, o que eles precisam mesmo é de atenção dos pais. A sua atenção vale para formar o caráter da criança e fazer dela um ser humano emocionalmente saudável. Tá dado o recado.